Começando mais um vídeo aqui no Torrada Torrada, hoje eu tô com a Carol, comendo pão de queijo. Um minuto, gente, peraí. Como se cuidar, autoestima, e o que que é exatamente autoestima, né? O que que pra cada um é? Que às vezes é um pouco diferente, o que você acha que é ter uma boa autoestima ou uma péssima autoestima? É, porque a gente se inspira muito nas outras pessoas, né? Então a gente acha que, porque a gente acha uma pessoa bonita, ela tem uma autoestima maravilhosa. E às vezes não tem. E às vezes nem um pouco, assim. É, porque eu acho que o principal é a gente entender que a autoestima vai além da estética, né? Da estética, exatamente. Vai, tipo... É confiança, né? Confiança, tipo, eu, por exemplo, tenho uma autoestima péssima. Mas, pra mim, é tipo assim, tem uma pessoa X, assim. Eu vou conseguir achar algum motivo nessa pessoa aqui, eu vou achar que ela é melhor que eu. Tipo assim, no sentido de ela é mais inteligente, ela é mais, sei lá, mais estudada, mais alguma coisa. Então, tipo assim, não é nem aparência física. Pra mim, tipo, como pra mim as pessoas são mais do que isso, mais do que aparência física. Então, quando eu vejo outra pessoa, eu vejo, sei lá, além disso. Isso me deixa insegura, sabe? Tipo... É, eu sempre tive muito problema de autoestima, desde pequena, assim. E pra mim, é muito bizarro, assim. Porque tem um lado físico, só que ao mesmo tempo, eu sei que o físico não importa. Não importa. E daí, eu fico brigando na minha cabeça. Isso aqui já aconteceu. E isso é recente, né? Nem quando eu era adolescente, assim. Ano passado. Deu ir pra uma festa, chegar. Eu me senti tão mal no lugar. Tão fora de contexto. Que eu fui embora, chorando, assim. Só que ao mesmo tempo, eu ficava pensando. Luana, não tem ninguém olhando pra você. As pessoas estão nem aí. Se você tá bonita, se você tá feia. Se você tá triste, se você tá feliz. As pessoas não se importam. E é meio bizarro, assim. Porque é uma briga, né? Você fica nessa balança de, ah, ninguém tá se importando. Ou, ah, eu tô me sentindo muito mal. Porque eu acho que o grande lance é, eu tava me sentindo, eu tava me sentindo mal. Por, sei lá, que motivo. E aí, parece que, tipo, as pessoas estão vendo que você tá mal. Mas ninguém tá vendo. Mas parece que, tipo assim, você tá se sentindo mal. E parece que tá todo mundo vendo. É, parece que tá todo mundo te olhando. É muito esquisito. Teve uma vez que eu fui pro São Paulo Fashion Week. Foi, acho que a primeira vez que eu fui convidada. E aí, uma assessoria me vestiu, fez maquiagem. E eu não tava gostando. Tipo, eu tava odiando muito, muito. Eu cheguei lá. Eu não sei. Parecia que tava todo mundo rindo de mim. Que tava todo mundo, tipo, sei lá. Eu não sei. Parecia que eu era a pessoa mais esquisita do lugar. E aí, eu peguei e virei pra eles. Falei assim, nossa, eu tô passando muito mal. Eu acho que eu vou limitar. Eu preciso ir pra casa. Eu fiquei cinco minutos no Fashion Week e fui embora. Porque eu não consegui. Tipo assim, eu não... E nem eu vendo as fotos hoje pra agora. Não tava nada demais. Mas eu não tava me sentindo, sabe? Tipo, é uma roupa que não... Não era você. Não era eu. Não era eu, exatamente. E aí, não sei. Tipo, criava umas noias na minha cabeça. Tava todo mundo achando lindo, mas eu não. E é isso que importa, na verdade, né? O que é os outros achando lindo? Porque isso não importa. Você tem que se sentir bem com você, mas nem com você. Mas já tá nada. Todo mundo fica, ah, você é lindo. Não fica assim. Não fica chateado. Não fica pra baixo. Tipo assim, não é assim que funciona, sabe? Tem que tá fora. Então, e daí é um processo, né? Você aprender a trabalhar. Tipo, como é que eu vou trabalhar isso? Que é de dentro pra fora, mas também tem o fora, né? Sim. Porque no nosso caso, a gente trabalha muito com a nossa imagem. Então, isso era uma coisa que não era tão importante pra mim antes. Eu sempre tive autoestima baixa, tal. Só que eu sempre me prendi muito no meu trabalho. Assim, na minha profissão, na área que eu trabalhava, eu era confiante. Eu tinha minhas inseguranças quando era algum projeto novo, alguma coisa nova que eu não sabia fazer. Nunca tive problema em pedir ajuda pra chefe, pra supervisor e tudo mais. Mas quando eu pegava um negócio pra fazer, eu sabia que eu só ia terminar se tivesse bem feito. Então, no trabalho eu era muito confiante. Se eu tivesse cagada, zoada de pijama, eu tava atrás das câmeras. Não era um problema. E quando isso mudou, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, que eu fui pra frente das câmeras. Cara, eu comecei a ficar totalmente perdida, assim. Porque o trabalho que eu faço por trás das câmeras, já não me deixa tão segura, porque ninguém vê. Não que eu quero que as pessoas vejam, mas assim... Não é que eu trabalho pros outros verem, assim. Mas não sei, eu perdi aquela confiança que eu tinha. Porque o que as pessoas veem é só a parte externa, assim, de um jeito ou de outro. E eu não queria aparecer, então no começo do canal, acho que no primeiro ano do canal, eu mal aparecia. Você fazia, tipo, só a sua mão. Era só a minha mão, meio de ladinho. Quando ia algum convidado, daí a gente fazia um planinho um pouquinho mais aberto. E eu fiquei dois ou três anos sem falar nos vídeos. Porque eu achava que eu não... Não sabia falar. Que eu não era ninguém importante pra falar, entende? Era muito isso. Tipo, cara, eu não estudei gastronomia. Eu não posso te falar o que você tem que fazer, porque nem eu sei o que tem que fazer. Eu vou cozinhar, eu vou te inspirar de alguma forma, mas eu achava que eu não tinha autoridade pra falar. É, tipo, esse é também o maior motivo de eu não fazer muito vídeo pro YouTube, assim. Tipo, eu sempre tive muita insegurança. E sempre que eu me via falando de algum tema, eu pensava... Que sou eu pra falar alguma coisa, sabe? Mas aí eu sempre vejo um monte de gente docejando um monte de coisa, assim, falando, tipo... É, mas aí eu acho que o que aconteceu é que, assim, nos últimos anos as pessoas começaram a falar mais. E as pessoas querem ouvir pessoas normais falando, né? E não um especialista sobre autoestima, depressão e sei lá o quê. As pessoas querem relatos reais. Então, às vezes, o que a gente tá conversando pra um monte de menina, pra um monte de menino, vai falar... Cara, eu me sinto mesmo e eu pensei que o problema era comigo. É o que eu tento, tipo, botar na minha cabeça, mas daí é uma questão de insegurança e autoestima, na verdade. A gente já tá se sabotando antes de fazer as coisas, sabe? Tipo, você já acha muito difícil? É, muito difícil. E, tipo, eu sempre fui, assim, desde pequena, assim, tipo, me zoava na escola, que eu era meio esquisita, magrela, assim. Eu fui muito magrela, assim. Aí tinha um menino uma vez que eu achava que ele gostava de mim. Nossa, isso estava muito jato. Eu achava que ele gostava de mim. E aí eu fui falar com ele, assim, e aí ele me virou pra todo mundo e falou Nossa, você acha que eu ia gostar de uma menina que nem você, não sei o que? E aí, desde então, eu me sentia, tipo, muito lixo. Aí, tipo, os meninos que eu gostava, eles gostavam das minhas amigas. Era sempre um negócio assim. Mas, mim também. Eu só ficava amiga das pessoas, mas eles queriam ficar com as minhas amigas. Ninguém queria ficar com as minhas amigas. Exato. E aí eu comecei a, tipo, usar muita maquiagem. Aí eu, desde pequena, falava, não, eu quero... Tipo, pequena não, adolescente, assim, né? Eu quero botar silicone. Eu quero, tipo, fazer cirurgia não sei o que, e blá, 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 blá. E eu cresci com muito isso na minha cabeça, sabe? Tipo, e a minha mãe nunca quis deixar eu fazer nada disso. Mas quando eu ganhei meu primeiro dinheiro com a internet, sim. Eu fui lá e botei silicone, sabe? Eu fiz todas as coisas e hoje eu me arrependo. Porque eu acho que eu poderia ter me aceitado muito mais antes de sair correndo. E, tipo, vou fazer uma cirurgia, sabe? É, eu coloquei silicone quando eu tinha 20 anos. É, eu também. E eu não consigo me imaginar hoje passando por uma cirurgia, sabe? Eu falo, gente, o que eu tinha na cabeça quando eu coloquei? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso, exatamente. E, assim, não é, tipo, não, se eu olho e me arrependo. Ficou legal, só que não precisava. Exatamente, tipo, eu penso assim, não, eu gosto agora, mas, assim, antes não era feio, sabe? Ah, então não era. E, tipo, e mesmo se fosse, era eu, sabe? Era, sei lá, era eu. E eu acho que a gente tá num momento, assim, quem acompanha muito a internet, segue muitas pessoas, que tá, tem vários gritos, então tem a galera que tá falando você precisa se aceitar e se amar de qualquer jeito. E outras pessoas que tão fazendo tantas modificações no... Você nem sabe mais como ela é. Você não sabe mais como é, e daí você também quer, mas ao mesmo tempo você fala, não, não quero. Então, e eu acho que pra quem é mais jovem, fica um pouco confuso isso também. Porque se todo mundo for fazer as mesmas coisas, ah, você vai arrumar o nariz, a sobrancelha, você vai tirar a bochecha, você vai arrumar o dedo, vai ficar todo mundo igual. Todo mundo igual. E isso não é nada, sabe? Porque eu achava que a minha maior insegurança era o meu peito. Daí eu botei o silicone, e eu continuo tendo outras bilhões de inseguranças. Se eu for fazer uma cirurgia plástica pra cada insegurança que eu tiver, eu vou virar, tipo... Um bonecão de posto. Um boneco, sabe? E eu nunca vou... Você nunca vai tá feliz. Você nunca vai tá feliz porque ninguém é perfeito. Então você nunca vai... Não existe, né? É, não existe. Tipo, por mais que você enxergue alguém que acha que essa pessoa é perfeita, ela não é perfeita. E ela não se enxerga perfeita também. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É, eu acho que o que a gente tem que trabalhar mais é a cabeça mesmo, assim. Cara, por que que hoje eu estou me sentindo um lixo? O que que tá fazendo eu me sentir assim e como eu posso fazer pra melhorar? Eu já falei aqui no canal, né? Num outro vídeo, que uma coisa que me ajudou muito, muito, muito foi a corrida. Porque eu sempre achei que eu era muito ruim pra tudo. Que eu não ia conseguir fazer nada da parte de esportes, assim. Que é isso. Eu sempre fui muito focada no trabalho, né? Qualquer bucha de trabalho eu resolvo. Agora, pessoal, físico, assim, era... Não, não sei, não consigo, de jeito nenhum. E começar a correr me ajudou muito, porque foi muito difícil começar. Porque você bate metas, né? Metas pessoais. Muito difícil. Só que cada fim de treino, eu me sentia bem. Eu me sentia bem só por ter ido, sabe? É meio bizarro. Só por ter levantado da cama, colocado a roupa e me colocar nessa situação. Essa é a gente que tem... E agora, acho que faz quanto tempo que eu comecei a correr? Somente, tipo, sete meses. Seis meses, sete meses. Agora, eu tô vendo uma evolução. Então, demorou muito tempo. E eu queria um resultado imediato, assim. Eu ficava muito frustrada no começo. Tipo, mano, mas eu não consigo. Eu corro um quilômetro e eu não consigo mais ser esperada. E agora, eu já corro um quilômetro sem morrer, entendeu? Ah, mas pra gente que tem problema psicológico, tipo, levantar da cama e ir fazer alguma coisa, já é um grande passo, sabe? Eu já fiquei um mês sem sair do meu quarto, assim, sabe? Tipo, só as pessoas trazendo coisas pra mim. Porque... Tá bom, ponte que eu ajudei. É, exatamente. Tipo, assim, come, por favor, sabe? Tipo, eu não queria sair do quarto, eu não queria fazer nada. E o que me, tipo, me ajudou muito, tem me ajudado, eu ainda faço tratamento, né? Mas, assim, conquistas pessoais que me ajudaram a melhorar um pouco foi que eu era muito desacreditada no meu potencial também. Tipo, meio que ao contrário de você, o meu era profissionalmente. Eu achava que eu nunca ia me encontrar profissionalmente, que eu era, tipo, uma perdida na vida, que eu nunca ia ter um objetivo. Todo mundo, tipo, sabia o que fazer, trabalhar, estudar. E eu tava lá, fazendo uma faculdade que eu não gostava, trabalhando, tipo, como modelo, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. E aí, uma amiga minha, tipo, deu a ideia da gente montar uma loja. E, tipo, ela meio que fez tudo, jogou no meu colo e vazou, assim, sabe? E na hora eu fiquei desesperada, eu falei, nunca que eu não consegui, tipo, tocar isso, sabe? Como, assim, e de repente eu comecei a fazer as coisas e ver que, tipo, quando eu me dedico a uma coisa, as coisas acontecem. Nesse caso da loja, claro, né? Eu comecei a me sentir melhor comigo mesma, tipo, como pessoa, sabe? Tipo, assim, não, eu não... Realizada. Realizada, exatamente. Então, tipo, todos os âmbitos da minha vida começaram a ficar... Eu comecei a ficar mais segura. Claro que as inseguranças físicas ainda batem de vez em quando, mas eu me senti... Acho que isso era o mais pesado da depressão, é que você se sente inútil perante ao mundo, assim. E, assim, você se sente inútil e daí você se sente mal por estar deprê, sendo que tem pessoas que têm problemas reais e você acha que todos os problemas não são reais. Tipo, você vê pessoas que passaram por coisas muito mais difíceis que você e tem uma vida muito mais difícil e estão, tipo, sendo pessoas incríveis causando e você, tipo, não consegue levantar da cama, sabe? E aí começa aquele símbolo de pensamentos de, tipo, ai, então eu vou me matar, eu vou, sei lá, tipo, eu sou eu, eu vou desistir. E, na verdade, é, tipo, é a sua cabeça que tá criando essas coisas, sabe? E pra isso tem que fazer tratamento, né? Não é, tipo, assim, existe, é real o que você tá sentindo. É da sua cabeça porque é psicológico, mas... Mas é uma doença, existe. Enfim, é um combo de coisas, sabe? Tipo, terapia, psiquiatra e, obviamente, tem que vir alguma coisa de você, você tem que botar alguma vontade de mudar porque nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo vai, tipo, te pegar pela mão e fazer alguma coisa, sabe? E essa é a parte mais difícil. Você percebe que você não tá muito legal, são pequenas coisas no dia a dia que vão te ajudando a não ter um problema maior lá na frente, assim. Então, o que que me faz bem? Hoje eu sei que acordar um pouco mais cedo do que o meu compromisso, fazer um café, tomar um café com calma, vai fazer o meu dia ser melhor. Porque quando eu acordo tarde, faço tudo encavalado, não sei o quê, eu já vou dormir mal, daí no dia seguinte eu acordo mal e daí quando os compromissos se acumulam... Parece muito pequeno, mas pra mim é horrível, assim. Sim. Se eu atraso, eu já quero desistir de todos os compromissos porque eu atrasei. É bizarro, sabe? Então, são pequenas coisas do dia a dia... Pô, ouvir música. Ouvir música me faz muito bem. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto tanto, eu coloco música. Porque daí eu vou fazer e daí eu vou falar putz, concluí essa tarefa, olha. Consegui. Que legal. Pra mim, eu tenho que realmente me esforçar pra fazer as coisas. Porque se eu puder desistir, eu vou desistir de tudo. Então, tipo, se a pessoa vai me chamar pra sair, eu vou desistir. Vai me chamar pra gravar aqui, eu vou desistir, entendeu? Tipo assim, eu desisto de tudo. Tudo, tudo. Porque eu pensei, não, tô bem. Hoje eu não tô me sentindo legal. Não vou conseguir, não vou fazer. Então, eu comecei, tipo, não. Eu vou. Tô me sentindo no lixo, mas eu vou, entendeu? Porque... Que foi o que eu fiz com a corrida. Porque aí no meio você vê que... É, e daí, pra mim, o que funcionou assim... Eu não tava sozinha. Eu comecei a correr com um grupo de pessoas que corriam. Então, eu tinha um horário, um dia e um lugar pra estar lá. Porque sozinha eu não ia conseguir, entendeu? Então, acho que cada pessoa tem que ir vendo, assim, o que que funciona. E pra mim, era uma vez por semana só que começou. Mas toda quarta-feira, às nove horas da noite, independente do que acontecesse, eu tinha aquele compromisso. E eu fazer isso por mim me fez tão bem, assim, porque eu também, eu desmarco tudo. Eu desmarco médico, eu desmarco exame. Tem que fazer os exames, né? Nossa, eu tô, tipo, enrolando a mochila. Eu também. Eu vou desmarcando as coisas, porque eu não tô legal. Eu tô com um problema, né? E tudo bem você não estar legal, só que você não pode chegar num ponto que isso vai te prejudicar. Vai atrapalhar toda a sua vida, sabe? Eu já me vi, tipo... Realmente, ficando, tipo, três meses sem sair de casa e não é por falta do que fazer, sabe? Era, tipo, eu desmarcava, eu não queria. Eu tinha... Eu tinha uma fobia até social, assim, eu chegava nos lugares e eu parecia que tava todo mundo me olhando, todo mundo falando de mim, todo mundo rindo de mim. Mas a gente tem que encarar algum... Algumas coisas, sabe? E é muito bom também ter pessoas na nossa vida que te dão esse empurrão, sabe? É que você pode conversar, assim, você pode se abrir, né? Porque, pelo menos, a pior coisa é quando você não tá muito legal, a pessoa fala, é, mas... Isso daí não é nada. Não é nada, né? Daqui a pouco passa. Tipo, ai, não levanta, vai. Gente, levantar é uma coisa muito difícil. Mas você tem que ter alguém que vai fazer você levantar, mas não... Não desse jeito. Não desse jeito. Caso, assim, qualquer coisa, sabe? Que, tipo, você vai se sentir pior. A minha mãe é uma pessoa que nunca entendia muito bem o que eu tava sentindo e aí, quando eu ficava muito mal da depressão, ela começava a se irritar muito, sabe? Tipo, jogar na minha cara tudo que tava acontecendo. Em nenhum momento isso me ajudou e melhorou. Na verdade, eu só começava a ir pra casa de outras pessoas e ficava, tipo, longe delas. Fugia. Fugia, sabe? Tipo, não me ajudou em nada. Não é todo mundo que sabe, né? Como lidar. Porque se a pessoa nunca passou por nada parecido, ela não vai saber. Ela não vai saber, mas, tipo, tem um monte de gente que passou e você pode, tipo, se apegar nessas pessoas e tá tudo bem, sabe? Tem jeito. É, eu tava até compartilhando umas coisas que uma amiga passou, a Isadora, a Isadora Ribeiro, que ela tava falando tudo bem se tem um dia que você não vai render o máximo, se tem um dia que o teu trabalho não vai ser incrível, se tem um dia que você não tá com vontade de encontrar as pessoas, você quer ficar sozinha. Tá tudo bem, tem outro dia. Porque, às vezes, a gente se sente muito culpado de não conseguir render o tanto que tinha que render, ainda mais quando você é autônomo, você trabalha sozinho, você trabalha de casa, então a cobrança é muito maior, assim. Porque só depende de você, assim. Você não tem um chefe que você vai dar desculpa, é você com você mesmo, entendeu? Então chega um momento que, assim, você se cobra tanto, 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 tanto que fica difícil suportar e você acha que você tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Porque se você tem um chefe, você vai ter uma hora pra chegar, você vai ter uma pausa pra almoço, você vai ter uma hora pra ir embora. E quando você tá trabalhando sozinho, você trabalha o dia inteiro. E se você um dia não tá afim de fazer alguma coisa, parece que você é a pior pessoa do mundo, assim. Você é preguiçosa, sei lá, qualquer um dos piores pensamentos que passam na cabeça. E às vezes você não tá legal pra fazer alguma coisa, não é todo dia que você vai criar, não é todo dia que você vai estar organizado pra fazer uma panilha, não é todo dia que você vai ter boas ideias. É, tipo, ninguém acorda, tipo, vendo os passarinhos cantar, e tipo, ai, minha vida é maravilhosa, todo dia ninguém é assim, sabe? Tem um dia que vai ser. Tem um dia que vai ser, mas não é ninguém todo dia assim. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém, tipo, se ama o tempo todo. Todo mundo tem insegurança, todo mundo fica pra baixo. O importante é você não deixar isso virar 100% da sua vida, sabe? Isso, consumir a sua vida, suas relações, suas amizades, seu trabalho, isso não pode te consumir por inteiro. e também não se enganar com o que você vê na internet, porque às vezes você vê muitas pessoas felizes o tempo todo na internet, mas você acha que a tua vida é uma bosta. Tipo, nossa, meu almoço é feio, deles é bonito. Nossa, minha roupa é feia, essas pessoas só têm roupas bonitas. Mas você tem que entender que não é que aquilo não é verdade, mas não é só aquilo, Não é só aquilo, exatamente. E eu acho muito legal a gente abrir esse diálogo assim, porque eu tenho muito medo, isso assim, de eu como digital influencer estar deixando pessoas deprimidas, entendeu? Mas nós estamos, sabe? Tipo, nós estamos, mas é importante em momentos que a gente puder falar sobre isso, a gente falar, tipo, claro que eu não vou ficar me filmando quando eu tiver tendo uma crise de ansiedade pra mostrar para as pessoas que eu tenho que eu tenho ansiedade. Porque quando você está tendo uma crise de ansiedade, você está com uma crise de ansiedade e ninguém se filma nesse momento. Exatamente. Não é porque eu quero esconder, é só porque você não quer lidar com isso, né? Então, tipo assim, eu tento sempre em alguns momentos que eu não me sinto bem pra falar sobre isso, tipo, agora, no meu stories eu costumo falar bastante como eu me sinto, o que eu penso e eu recebo muito feedback das pessoas, assim, por DM, tipo, que pede ajuda de como superar relacionamento, de como boa estima e não sei o que e tudo mais e isso, aí você vê que, ok, eu posso, talvez, às vezes vender uma imagem não tão, que eu sou muito feliz, mas tem muita gente que está captando do que eu estou tentando passar, sabe? Que tipo, enfim, sei lá, que eu sou gente como é que a gente vem mal, que todo mundo, tem gente que tem problema de autoestima, de segurança, tem gente que tem problema de achar que precisa, que não tem amigos, que não sabe socializar, tem gente que se acha burro, tem gente que se acha um monte de coisa, só que ninguém é 100% nada, ninguém é 100% legal, ninguém é 100% chato, ninguém é 100% burro, ninguém é 100% bonito, ninguém é 100% feio, as pessoas dão um pouquinho de tudo, e é isso, assim, você... Tem espaço pra vocês, sabe? Qualquer coisa que você queira fazer, tem espaço pra você, tipo, ser você, você não precisa ser ninguém, porque aquela pessoa já é aquela pessoa, entendeu? Tipo, pra quem você vai crescer igual alguém? Já tenta aquela pessoa, seja você ou melhor de você. Eu sou bem mais alta, você não? Não sei. Quando? Vou fazer 24. É, tem 31. Mentira. Sempre rola essa surpresa, eu vou fazer 32. Meu Deus. Mas, uma coisa que parece papo de tia, mas com a minha idade a gente até percebe que, cara, a melhor coisa de envelhecer, assim, pelo menos a idade que eu tô, é que você sabe o que você não gosta. Então, hoje em dia, eu ainda tenho as minhas crises, ainda tem situações que eu não me sinto bem, só que eu já sei, eu já consigo evitar, entendeu? Então, não vou nessa festa, não vou fazer isso, não vou fazer esse trabalho porque eu não vou me sentir bem. Porque eu já passei por isso antes e eu já sei que, cara, vai dar merda. E tudo bem, entendeu? Eu não sou obrigada a ser legal o tempo todo, eu não sou obrigada a querer estar em todos os lugares o tempo todo. Às vezes eu só quero ficar sozinha, às vezes eu quero ficar com a minha cachorra, às vezes eu só quero ficar com amigos mais próximos. Eu sempre penso que, tipo, quando eu tiver 30 anos, pelo jeito que eu estou trabalhando para me sentir melhor, com 30 anos, eu acho que eu estarei, tipo assim, plena. Plena. Eu não estou plena ainda. Mas vou estar muito melhor do que agora, sabe? Agora, eu tenho umas inseguranças muito bobas, eu sei que é bobo, mas, tipo, acaba com o meu dia, tipo, comigo, sabe? Mas, enfim, é um trabalho... Eu, por exemplo, relacionamentos, assim, se eu tenho qualquer decepção amorosa, acaba comigo, mas num nível, que assim, eu fico falando, Luana, você estudou, você trabalhou, você já é independente, pelo amor de Deus, aqui, acaba. Não adianta, não adianta, assim, acaba real. Eu também, tipo, sempre que eu me encontro, né, me decepcionando com homens, com homens, eu tento botar na minha cabeça, tipo, não, eu sou mais que isso, mas, tipo assim... Mas é difícil, para no caralho. É difícil, sabe? Não é isso, sabe? Não é só isso, tipo... Eu acho meio bizarro, assim, esse novo discurso, que, ah, legal, você tem que se amar, eu acho que, enquanto você não gosta de você, é muito difícil você se relacionar com outra pessoa, porque você vai querer que aquela pessoa te ame, para você se amar. Sim. E se aquela pessoa não te ama mais, entendeu? E as tuas inseguranças vão transparecer para essa pessoa, e você vai querer que ela supra essas inseguranças. É. Porque nunca vai ser o suficiente. Não, você tem que estar seguro, sim. Você tem que falar, não, cara, eu sou legal, né? Essa pessoa está comigo porque eu sou legal. E não, gente, é o que acontecia, não acontece às vezes comigo, é, meu Deus do céu, mas esse cara é louco, o que ele viu em mim? Por que ele gosta de mim? Não. Certeza que amanhã ele muda de ideia. Não, daqui a um mês ele muda de ideia. Não, não pode ser. Gente, o que eu já me sabotei fazendo isso. Eu o tempo todo, tipo, no último relacionamento, no começo, assim, era tipo, não pode ser que esse cara goste de mim. Tipo, não pode ser. Tipo, olha isso, olha como ele é incrível. Gente, não. Aí a gente é muito trouxa. Burra, né? Porque daí a pessoa gosta, a pessoa fica irritada, tipo, mano, que saco, eu gosto de você. Quando o tempo todo que eu gosto de você, né? Não. E aí, e daí tudo bem, você tem que se amar, tal, só que hoje em dia, talvez daqui a alguns meses, eu gravei outro vídeo e mude de ideia, porque estamos, né, pensando. Mas eu também já não concordo que você tem que se amar, e você tem que ser sozinho, e é isso. Não. Eu não quero ser sozinha, eu quero ter amigos, eu quero ter alguém, um companheiro do meu lado, não precisa. É, eu acho que tipo assim, aquele discurso assim, ah, você não precisa de ninguém, não é bem difícil. Não, eu preciso de muita gente, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus amigos, e eu acho que quando você escolhe um namorado, essa pessoa vai ser teu parceiro, essa pessoa vai ser teu amigo também, entende? E eu não gosto de ser uma pessoa sozinha, e hoje em dia eu aceitei isso. É, eu acho que é tipo, mas é só uma questão de saber o que que é, que você está tentando tapar um buraco com uma pessoa, ou você realmente gosta da pessoa, entendeu? Mas tem muita gente que está insegura e deposita tudo nisso numa pessoa, e aí tipo, meu. E às vezes nem gosta da pessoa. Nem gosta da pessoa, transforma o relacionamento num inferno, porque tipo, fica muito insegura com várias coisas, e a pessoa não consegue entender o que está acontecendo, sabe? Você fica, sei lá, vasculhando o celular, você fica tipo, Arranjando briga por coisa pequena, sabe? E na verdade não é culpa da pessoa, é você que não está bem com você mesmo, você está descontando essa pessoa. Então eu acho que tipo, por isso que a gente tem que se aceitar, mas não para ficar sozinho, mas até para ser uma pessoa melhor que outra pessoa, entendeu? É, para compartilhar mesmo, né? É, acrescentar. Eu estou com você, porque eu quero compartilhar as coisas. Porque você me acredita. Você já foi viajar sozinha? 100% sozinha? Já, já fui. Eu fiz um intercâmbio sozinho. Gente, quando eu fui viajar sozinha, eu percebi que eu não gosto de viajar sozinha. Exatamente. E tem gente que adora, tem gente que se encontra, sabe? Eu não, porque eu não via a hora de ter wi-fi para poder mandar foto para os meus amigos. Para compartilhar. Porque eu queria mostrar o que eu estava lendo, tipo, parecia que não tinha tanta graça ver aquilo. E não... É que são experiências vividas que tipo, você quer compartilhar com uma pessoa, você quer compartilhar, não é que eu não precisava de alguém ali, a minha experiência ia ser legal sozinha, só que eu queria compartilhar. E todas as vezes que eu fui com alguma pessoa, tipo, depois a gente sente, a gente conversa sobre as experiências que teve, foi tipo, muito legal, sabe? E às vezes tem coisas que só eu vi, só eu vivi na minha viagem, e que ninguém vai saber, e às vezes dá uma tristezinha assim, sabe? Que eu gostaria de poder compartilhar com outras pessoas. É, eu não gosto de conhecer. Mas é bom, é bom para se autoconhecer, e é exatamente o que você falou, tipo, saber que isso não é para você, entendeu? Não, não é? Eu pensei que ia ser super tranquila, eu falei, de boa, nem foi. Você é uma mulher independente. Eu sou, mas eu não gosto de viajar sozinha. E eu tenho amigas que amam, eu tenho uma amiga que ela, não só viaja sozinha, mas sempre que ela viaja sozinha, ela, cada cidade, cada lugar que ela passa, ela vai fazendo, tipo, amizades. Amizades, eu falo, então, você não gosta tanto de viajar sozinha. Você gosta de fazer novas amizades. Eu não consigo fazer novas amizades, assim, eu sou muito travada para essas coisas. Eu sou ótima. Você é boa? Ah, isso é bom. Eu não, tipo, eu não sei. E é isso que eu falei, ninguém é 100% nada, porque para algumas coisas eu sou muito tímida. Não me bota no telefone para pedir uma pizza, por exemplo, sabe? Eu não gosto, assim, de falar no telefone, eu fico com vergonha. Mas se eu tenho que fazer amizade, eu faço, eu me enturmo. Nossa, eu não. Tipo, eu só consigo fazer amizade com essa pessoa, demonstrar muito, muita vontade de ser minha amiga, sabe? Se eu tiver que, tipo, oi, tudo bom? Eu não vou, sabe? Eu não vou. E às vezes até saio como antipática, mas é porque... Mas se eu estou em um lugar que tem muita gente, daí eu, vamos achar que eu sou antipática, aí que eu tenho cara de bunda. E daí eu vou falar, eu estava mesmo, eu tinha cara de bunda. Isso também, tipo, entra num segmento que, tipo, eu criei para a minha vida, assim, que às vezes está tudo bem você sair como, sei lá, como vilã, como uma pessoa, sei lá, ruim para algumas pessoas, se isso é o que elas querem ver, entendeu? Tipo, às vezes muita gente... Porque não adianta, né? Não adianta você ficar tentando, tipo, ai, mas essa pessoa achou que eu sou, que eu fui grossa, mas eu não fui, meu do céu, o que eu vou fazer? Vou lá falar com essa pessoa, pedir desculpa. Meu, você nunca vai viver bem, se você ficar o tempo todo tentando agradar todo mundo. Então, às vezes, essa pessoa também não fez um esforço para entender o seu lado, para, tipo, ver se você estava bem ou não, entendeu? Várias vezes eu encontrei em situação que eu estava em um lugar e aí eu não falei com uma pessoa, mas essa pessoa também não falou comigo. E depois eu saí falando, ai, essa Carol é uma antipática, não falou comigo. Ai, mas você também não falou comigo, por que eu sou a vilã da história? Por que eu tenho que falar com você? Porque eu sou a pessoa. Então, tipo assim, muitas vezes falaram que eu, escola, trabalho, faculdade, ah, que você é antipática, eu só falo, eu sou tímida. Exatamente, tipo, tem várias outras coisas. Eu não vou chegar, tipo, ai, tudo bom? Tem várias outras coisas acontecendo na sua cabeça que as pessoas não sabem e talvez se elas tivessem vindo falar com você e perguntar, elas saberiam, mas elas não vieram e preferiram julgar sem saber. E se você ficar tentando, tipo, correr atrás dessas pessoas e provar que elas estão erradas, você nunca vai viver bem. E tem uma coisa que eu já falei em vários vídeos aqui que é muito importante, vamos relembrar, vamos lá, todo mundo, você nunca sabe o que está passando na cabeça da outra pessoa. Então, assim, não julga. Não julga, não fala que não sei quem é antipático, que não sei quem é chato se você não conhece essa pessoa, entendeu? Se você não tem motivos reais pra fazer essa afirmação, porque... E, tipo, é um telefone sem fio, né? Então, tipo, essa pessoa te julga, ela vai contar pra outra pessoa e quando vê, já vira uma verdade que você é essa pessoa que, na verdade, foi só os olhos dela julgamento que enxergaram, sabe? E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Mas eu perdi muito tempo da minha vida de escola mesmo, assim, tentando, tipo, agradar todas essas pessoas e depois eu vi que não adiantava nada, sabe? Tipo, depois na internet eu fui muito xingada já, e eu tentava, tipo, não, eu tenho que mostrar pra essas pessoas que eu não sou assim, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Mas a verdade é que essas pessoas, elas querem te xingar, elas querem ver isso, entendeu? A vontade delas de te conhecer e ver que você é uma pessoa melhor é zero. É zero. Então, tipo assim, o que adianta você ficar gritando pra quem não quer ouvir? Não adianta nada, você vai se desgastar e você nunca vai estar feliz, porque... Você vai perder o teu tempo. Perder o teu tempo, exatamente, por gente que não quer ouvir você. Porque se eles quisessem, eles ouviriam, entendeu? Então, tipo, isso foi uma coisa que eu trabalhei muito comigo mesma também, tipo, querer parar de participar. E isso acaba com a autoestima também, né? Você fica querendo ser legal, você fica querendo ser aceito e é muito desgastante. É muito desgastante, tipo, você começa a achar que todo mundo pensa isso de você e que você tem que ser, tipo, sei lá, tem que ser o oposto o tempo todo, sabe? Tem que ficar provando pra todo mundo que você não é isso. E, meu, isso dá um vazio muito grande, porque no final das contas você fica vendo que não muda nada, você pode tentar o quanto você quiser, que o problema não é você. São eles, sabe? E aí, você tá com problemas na escola, na faculdade, no trabalho, no grupo do Facebook? Se você for uma pessoa legal, cara, assim, uma pessoa legal, você é uma pessoa legal, você é do bem, você quer o bem, uma hora, quem interessa, quem importa, vai enxergar isso. Vai estar do teu lado e vai enxergar. Quem não importa, não importa. E às vezes a gente fica também muito tempo tentando agradar pessoas que não importam e às vezes a gente fecha os nossos olhos pra outras pessoas que estão ali, que, tipo, que poderiam muito bem ser seus amigos ou, sei lá, qualquer outra coisa. É que você tá perdendo tempo querendo agradar... Alguém que não gosta de você e que, na verdade, essa pessoa não quer gostar de você. Ela não vai gostar de você. Exatamente. Se ela quisesse gostar de você, ela já gostaria, sabe? E aí é um problema só, gente, a gente é muito fofa, né? Por que que não vai gostar de você? Por que? Não vai gostar. Mas é bizarro, assim, porque quem acompanha, tipo, a gente nas redes e tudo mais, fica realmente achando, tipo, olha, mas ela não tem nenhum problema. Olha, eu tô aqui todo fodido, fulano da escola, da faculdade, não gosta de mim, não sei o que, não sei o que, mas, ó, todo mundo gosta da lana. Não, não é todo mundo que gosta de mim. Nossa, nem um pouco. Inclusive, inclusive, eu vi várias coisas mó dela aqui, nem sei por que eu tô aqui, gente, é que ela não gira. entendeu? Inclusive, tem pessoas que me mandam tomar no cu do meu próprio canal, entendeu? Como era, Maíra, não? O que? Panela de antiaderente ao caralho. É, eu recebi um comentário num vídeo, é, que eu falei, ah, melhor usar uma panela antiaderente. Panela antiaderente ao caralho, vai se foder. Ah, bacana, crítica construtiva. Eu vi. Eu leio todos os comentários. Então, a gente tá muito exposto, assim, à opinião dos outros. Então, sim, temos problemas de autoestima, assim, a gente tem problemas de se aceitar, a gente, querendo ou não, a gente tenta agradar todo mundo, mas, com o tempo, você percebe que não tem como agradar todo mundo. Você tem que ser você, quem gostar vai gostar, quem não gostar, e, tipo, bem, né? Busque as coisas certas pra se inspirar nos outros, sabe? Não se inspire nos outros porque você quer ser eles. É, não acredita que aquela pessoa é só o que você tá vendo. É, porque não é, e aí você, tipo, vai ficar sempre... Você nunca vai ser feliz porque você nunca vai ser essa pessoa. Eu nunca vou ser Angelina Jolie, entendeu? Tipo assim, não vai acontecer, não vai ser. Então, o que adianta você viver uma vida inteira querendo ser uma pessoa que você não é? Você nunca vai ser feliz. Então, tipo assim, o negócio de se aceitar não é, tipo assim, ah, eu vou me amar 100% todos os dias, mas, assim, eu sou essa pessoa, eu aceito os meus defeitos, eu aceito, e eu quero melhorar o que eu puder, no sentido de ser uma pessoa melhor, eu quero estudar mais, eu quero me conhecer melhor, eu quero, tipo... Ser mais realizada profissionalmente, eu quero ser mais rica, eu quero ser qualquer coisa que você quiser. Só que essas mudanças, que são mudanças que vão te agregar, não assim, ah, eu quero ter o cabelo igual daquela menina porque eu acho lindo, e daí você vai fazer com você e não vai ficar igual porque não é ela. É, são pessoas diferentes. Você, enxergar o melhor em você e melhorar o melhor de você, seja a melhor versão de você possível, entendeu? Não seja a fulana de tal. E se ame o suficiente para se um dia você estivesse sentindo o lixo, você fala, tudo bem, é só hoje. Eu me permito me sentir hoje. Eu me permito ser um grande lixo hoje. Amanhã eu sou menos lixo, depois talvez eu não seja mais. Mas é isso, porque quando você começa a se aceitar, você começa a se amar, você começa a respeitar os seus limites, entendeu? Eu não preciso ser legal o tempo todo, eu não preciso estar bonita o tempo todo, eu não preciso fazer nada do que estão me falando que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quiser, é o que vai me fazer bem. E às vezes são pequenas coisas que vão fazer você se sentir bem. Às vezes é aceitar que você, aquele dia foi um grande lixo. O que você erra, tipo eu, coloquei para a minha vida também, tipo assim, quando tem situações que eu não vou conseguir lidar, eu admito para alguma pessoa, para alguma coisa, eu não vou conseguir lidar, eu estou sendo claro com você, eu não consigo lidar, não tenho maturidade para lidar com isso, eu não vou conseguir lidar. E tipo, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, sabe? Aceite seus erros, aceite seus limites e com o tempo você vai melhorando, se você tentar ignorar e tentar, tipo... Ninguém é super herói, super heroína, assim, a gente é gente, né? E daí, tá tudo bem. E a evolução vem da gente, né? Então, tipo... É, eu super acredito que a gente está aqui nessa vida para evoluir, para ser melhor, assim. Então, se cada um conseguisse prestar mais atenção no que dá para melhorar e não apontar o dedo no que os outros estão fazendo de errado, eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Eu acredito muito em energia, eu acho que quando você está tentando sempre melhorar, você vai atrair pessoas que também estão tentando melhorar e todo mundo vai se ajudar. Mesmo que essas pessoas não estejam se sentindo bem, mais bonita, mais corajosa, entende? Mas elas querem melhorar. Você ter uma autoestima baixa não quer dizer que você é uma pessoa triste e ruim, só quer dizer que você... Não está bem, é. Você precisa melhorar coisas e você... E tá todo mundo nesse processo, só que tem gente que consegue ver e tem gente que não consegue ver. Tem gente que também finge, coloca uma máscara de uma super autoestima e no fundo a pessoa é a mais segura possível. E isso é o pior veneno, né? Porque aí você, tipo, mente para você mesmo e quando você pode se dar conta, pode ser... Você está, tipo, no fundo do poço quando você for se dar conta, sabe? Você fala, opa, mas o que eu estava fazendo aqui? Quem é essa pessoa incrível que eu não acho que eu sou, mas eu estou fingindo que eu sou. E tem muita gente também que usa essas inseguranças e desconta nos outros, sabe? Então, tipo, por exemplo, assim, eu sempre fui muito magrela. Então, era uma insegurança minha, eu usava, tipo, três calças, assim, na escola, tipo, calça legro para baixo. E aí, quando eu via uma pessoa que não era, sei lá, igual a mim, eu... Era uma insegurança e eu queria, tipo, julgar a pessoa, mas não porque eu achava ela errada porque eu era infeliz comigo mesmo e eu descontava nessa pessoa, entendeu? E tem muita gente que faz isso. Então, também, presta atenção em quem você vai dar ouvidos e em quem você vai deixar afetar a sua vida porque, às vezes, o problema está todo nessa pessoa e ela só quer te diminuir para se sentir melhor, sabe? Sim. Infelizmente, tem muita gente assim no mundo. Terapia é muito bom, gente. Recomendo. Terapia, psiquiatra, exercício físico, boa alimentação. É, tipo... Essas coisas realmente melhoram a nossa cabeça, a nossa saúde mental. Assim, dormir direito, comer direito, fazer terapia e exercícios físicos porque são químicos que tem na nossa cabeça, né? Então, tudo isso ajuda muito. A gente mesmo. Tente melhorar essas coisinhas pequenas e, aos poucos, você vai se sentir melhor com o tempo. Mas, sempre, tem que estar tentando. Vai ser uma tentativa constante para o resto da sua vida, entendeu? Mas, conclusão é... Tudo bem se você estiver sentindo uma bosta. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. E, só não seja uma bosta amanhã. Vamos combinar assim? Você pode ser uma grande bosta hoje. Daí, amanhã, você vai estar melhorzinha. Evolua. Busca evoluir. Busca evoluir, sabe? E não ache que o mundo é perfeito, que todo mundo é perfeito e feliz o tempo todo porque todo mundo se sente um pouco bosta uma vez ou outra. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tchau.